Se o seu estofado está com aquela cara assim, ó, melhor trocar, né? É, põe um tácinho, ó, é melhor. Na parede rosa não tem jeito, você entra aqui e fala, bom, vou conseguir comprar o meu estofado novo, com certeza. Ou novo, se você ainda não tem. Olha, o preço, ele tá colocando tudo em 10 pagamentos. Esse de canto, por exemplo, são 5 lugares, o detalhe em madeira bem acabado, tem vários tecidos diferentes. Sai 10 parcelas de R$ 65,00 só. Gente, é barato, né? 10 parcelas de R$ 65,00. Olha esse azumarinho, gente. Até desmontei aqui. Não é lindo? Trabalha em captoneta encosto, almofada solta, babadinho, 10 parcelas de R$ 98,00. É o classic, você tem a opção da poltrona se você quiser fazer um conjunto maior, tá? Agora, é um sofá super lindão. Olha o que tem de modelo aqui pra você escolher. Tem pra todos os gostos, pra todos os bolsos. Mais clássico, mais moderno. Olha, do jeito que você quiser. Esse listado, eu tava olhando, tá super bonito. É um 3 de 2 lugares também. É o Oxford. Sai 10 parcelas de R$ 88,00. Almofada solta. Pra casa moderna, tá bem simpática. Aí você tem purfos, você tem mesas que dá pra você decorar com bom gosto, fazer uma salinha bem aconchegante. E aqui eles fizeram um kit, que é o sofá 3 e 2 lugares, a mesa de centro e mais a cadeira decorativa ou poltrona de aproximação. Esse kit todo, gente, é uma bagatela. 10 parcelas de R$ 67,00. Dá pra acreditar? É muito barato, né? Então, olha, se o seu sofá tá com aquela cara horrorosa, aquela que eu fiz no começo, nem vou fazer de novo. Ó, por favor, fora de carro. São várias lojas, vou te dar dois endereços. Avenida Álvaro Ramos 1717, na Moca. Rodovia Raposo Tavares, quilômetros 41, logo após Cotia. Pra saber qual tá próxima de você, 790-14-63, todos os dias até 19, domingo, das 10h às 17h. Então, se você viria correndo, espero um tiquinho só, que ainda vou te mostrar modelos diferentes, outros pacotes que você vai amar.